Fala galera, beleza com vocês? Danny Torres aqui mais uma vez Esse domingão teve o Black Sunday Quando eu comprei essa máquina daqui, ó Achei na OLX, um computador Que já vem todo montadinho Com o processador Ryzen 9 3900, porque agora tá difícil Da gente achar esse processador, gente A gente teve a oportunidade de comprar No AliExpress, quando tava aquela Promoção sem as contas Sem a taxa do amor, né Tava custando a faixa de 800 reais Agora se você for comprar um processador desse Vai sair quase 2 mil reais Aí até melhor você nem pegar um 3.900 Já partir pra um 5.900 Que aqui no Brasil, às vezes Você consegue achar uma promoção de 2.500 reais Lembrando que O desempenho da mineração desses dois processadores São muito parecidos Então se você conseguir achar usado Um 3.900 Por um preço interessante pra você Até porque você não vai pagar A taxa do amor, certamente vai ser Uma boa opção, então vamos dar uma olhada aqui na máquina Como é que tá Bom, a máquina já tá minerando aqui desde ontem Deixei ela aqui rodando Nas configurações padrão Então, você pode ver aqui Ela tá fazendo na faixa de 12 kHz De 12.000 hashes Aqui é outra máquina Aqui é um Xeon Ele faz bem menos Olha só, esse cara aqui Ele faz 7.000 hashes Consome 180 watts Esse daqui Ele faz 12 E faz E faz não Consome Sai daí cabo na frente 175 Ou seja Tá consumindo Um pouco menos Que esse daqui Então a tarefa de hoje É diminuir um pouco Esse consumo daqui E melhorar Os hashes aqui Tentar fazer um overclock Nessa placa mãe Que é uma Asrock Steel Legend B450 É boa Então vamos dar uma mexida Na BIOS dela Agora, uma coisa que eu acho Que vai melhorar significativamente Não vai ser somente Mexer na BIOS Vai ser trocar essas memórias daqui Que essas memórias Elas têm uma velocidade Inferior Às que eu tô querendo colocar Essa daqui é uma Asgard 3.200 Aquele lá Eu acho que é uma A gente tem que tirar Pra poder ter certeza Mas eu acho que é 2.133 Se não for 2.400 Eu acho que é 2.133 Então o primeiro passo Entrando aqui na BIOS Da ASRock Ela é bem diferente Das ASUS Que eu tô acostumado a mexer Você que tá mexendo nela Pela primeira vez Você vai fazer As seguintes configurações Lembrando que os ajustes Que eu vou fazer aqui São os ajustes Para o processador Que eu tenho em questão Ah, vale destacar aqui A questão da versão da BIOS Olha só Ela tá com a versão 4.60 Aqui vocês podem ver Que a versão Que eu tô instalado Aqui é a última Versão estável Que é a versão 4.60 Acima dela Tem uma versão 8.01 Beta Só que a própria ASRock Ela bota aqui Não recomendamos Fazer o update Da BIOS Se você está usando Os processadores Com tecnologia Pinnacle Raven E Summit Aí você vai pensar Que diabo é isso aqui Eu não tenho esses processadores não É porque essa nomenclatura Não fica muito clara Aqui para a galera Para você saber Essa Quais são os processadores Você tem que ir na lista De suporte de CPU Tá vendo? Aparece aqui Lista de suporte de CPU E aí sim Vai aparecer a lista De processadores Que essa placa-mãe Ela é compatível E aqui aparece Qual é a tecnologia dela Então essa aqui É Vermeer Vermeer Sei lá se pronuncia assim Essa aqui já é a Summit Essa aqui é a Renoir Acho que é Pronuncia assim Raven Ridge Pinnacle Picasso Matisse 2 E o meu processador É esse aqui É o Ryzen 9 3900 Então a tecnologia dele É o Matisse Então o meu processador Ele não está nessa lista Daqui da BIOS Mas como ele ainda está Numa versão beta Eu não vou arriscar Em instalar esse cara daqui Então voltamos aqui Para as configurações De BIOS Então a gente vai aqui Na primeira aba Onde a gente tem aqui OC Tweaker Aí o que a gente vai mexer Aqui nesse OC Tweaker O Load XMP Settings É as configurações De velocidade da memória Olha só É bem como eu falei A memória é 2133 Então aqui o que a gente vai fazer A gente vai botar o XMP2 Para ele poder trabalhar Numa frequência um pouco maior Tá bom? Aí vai dar uma melhoradinha nos hashes Bom, mexido aqui na memória Agora a gente vai em HW Monitor E aqui a gente vai colocar As fãs para trabalhar Na velocidade máxima Tá? Então vamos aqui CPU Fan Onde está aqui Standard Mode Eu recomendo que vocês Botem Full Speed Não vou deixar rodar Esse merda no máximo Aí vem aqui As outras fãs do gabinete Não está aparecendo na câmera Aqui ó Também A gente vai botar Full Speed Full Speed em todas, tá? Ó, já acelerou aqui no computador A velocidade das fãs Standard Mode Full Speed Full Speed E é isso Agora vamos achar Onde a gente mexe No overclock do processador Ah, achei É aqui ó Em CPU Frequency And Voltage Aí ele está aqui em Auto Vamos colocar em Manual E agora aqui vai aparecer Um ponto a se destacar Que é o seguinte Na Asus Quando a gente mexe A gente bota A frequência Somente Se eu quisesse 3100 MHz A gente botaria Só 31 Nesse daqui A gente tem que botar Os 3100 Só que para esse processador Que é um 3900 O que a gente utiliza Normalmente É o 3900 Ele vai trabalhar Numa frequência Bacana, tá bom? E a voltagem Nas placas da Asus Como ela possui Muito mais Fases de alimentação Quando eu coloco 1.05 Aí as minhas rigs lá Trabalham Gastando menos energia E esquentando menos Vale destacar o seguinte Você pode aumentar A frequência Do seu processador Sendo que se você Não aumentar A quantidade de energia Que você vai fornecer Ele vai travar Então se você Aumentar a frequência Você tem que compensar Aumentando a voltagem Só que você Ganha desempenho Mas você aumenta Consumo e aquecimento Da rig Então você tem que saber O que você está fazendo Recomendo que se você Quiser fazer um overclock Com mais ajuste fino No seu processador Que você procure canais Que ensinam A fazer esse tipo de coisa Aqui eu vou mostrar Especificamente Desse processador Que eu tenho Para outros processadores Aí realmente A gente tem que pesquisar E pegar pessoas Que já fizeram testes Para ver qual foi O melhor ajuste Que a pessoa usou Ó Eu já coloquei O 1.05 Ontem para testar O consumo Diminuiu um pouquinho Só que depois De algumas horas O computador Veio a travar Então Eu aumentei Um pouquinho Eu não deixei 1.05 Eu deixei 1.07 1.07 Só que o 07 Ele nem aceita O 07 Na hora que você bota Ele bota o número Fração Tá vendo Aí nessa configuração Ele ficou estável Ele funcionou certinho Mas vamos colocar O 1.05 Para que vocês possam Ver como vai ficar A questão do consumo Bom Os ajustes Básicos São esses daí Existem outras Coisinhas Que você pode mexer Mas a princípio Mexendo só nisso Já resolve bastante coisa Então vamos dar Um F10 Salvar E vamos esperar A máquina ligar Galera Olha só Somente com esses ajustes Os restes Já foram para 12 E 800 Simplesmente Esse processador Já está fazendo Mais restes Do que as minhas Outras 3 rigs Show de bola Agora e o consumo Mudou muita coisa Vamos dar uma olhada O consumo Não mudou muita coisa Ainda está 170 watts Mas vale destacar O seguinte Essa placa aqui Essa máquina daqui Ela acaba consumindo Mais do que os meus Outros kits Porque tem um monte De coisa aqui Que consome energia Olha só Tem um water cooler Gigantão aqui Isso aqui também consome Um monte de fan pendurada Tem uma placa de vídeo Plugada Que não precisa Dessa placa de vídeo Então a placa Só essa placa aqui Deve consumir Sei lá Uns 30 watts A gente vai tirar Ela daqui a pouco Para ver quanto Eu vou reduzir Daqueles watts ali Mas eu queria Que ficasse Em torno De 130 140 Se eu tirar A placa de vídeo E reduzir bastante Eu vou deixar Ela trabalhando Sem placa de vídeo Para que vocês Possam ter uma noção Essa aqui É a máquina 4 E ela está fazendo 12.8 Repare que Minhas outras máquinas Estão fazendo 12.6 12.3 E 12.5 Então só em 12.8 Já melhorou Já está show Será que se eu trocar As memórias Ele vai ficar melhor Fica até com medo De mexer e piorar Depois quando eu voltar O negócio não fica Do jeito que está aí É verdade Mas vamos fazer um teste Lembrando que eu coloquei Aquela frequência A voltagem de 1.05 Mas ontem Depois de algum tempo Depois de algumas horas A rig Ela veio travar Ela fica congelada Aqui E fica offline Vamos trocar a memória Para ver se Fica mais poderosa Do que 12.8 A temperatura está show Mas também a gente Está aqui em um lugar Com ar-condicionado Está climatizado Então ela está mais fria mesmo Mas fica na faixa De 60 65 Que é uma temperatura aceitável Então vamos mexer Na memória agora Ah Antes da gente Instalar as memórias É importante Vocês pegarem O manual O manual da placa mãe Tá bom E aqui nesse manual Ele fala aqui Tem o slot A1 A2 B1 e B2 Intuitivamente As pessoas Podem pensar Que a forma De você Colocar as memórias É no A1 E B1 Para poder trabalhar Em dual channel Isso aqui realmente Leva a pessoa Ao engano Mas a posição correta É no A2 E B2 E como é que eu sei disso? Aí você vindo Aqui embaixo Na sequência De arrumação Das memórias Lembrando que O meu processador É aquela tecnologia Matisse Tá bom? Aí vem Aparece aqui Horizon Series CPU Matisse E aí aparece aqui A2 Se você só tiver Um pente de memória Você bota no A2 Se você tiver Dois Você vai botar aqui A2 e B2 Aí se você tiver Quatro Aí você enche os quatro Tá bom? Então No meu caso Eu vou colocar Duas memórias De 3200 Aqui ó No A2 E B2 E vamos ver O que é que vai melhorar Vamos clicar aqui Power Shutdown Show Então o primeiro passo Desliga aqui E eu costumo Desligar aqui E dar uma apertadinha aqui Pra poder dar uma descarregada Show O que é que vai dar uma descarregada Volta a ligar Volta a ligar Vou pegar o XPU Um pouquinho pra cá Agora Agora a gente vai precisar Entrar na BIOS Novamente Pra poder Alterar o XMP Dessas memórias Tá bom? Então Ligar aqui Uma hora depois Galera A máquina não tá ligando Ela faz que vai E depois reinicia Ó Fica olhando Vai apagar de novo Ó 99% dos casos É por causa Do encaixe da memória De algum motivo Não tá bem encaixado É isso que a gente vai fazer Eu vou tirar as memórias Encaixar uma primeiro Ver se liga Depois eu vou encaixar a segunda E ver se vai funcionar Tá bom? Então vamos tirar aqui Parece que agora foi Ó Deu vídeo Então a primeira coisa Que a gente vai fazer A gente vai mudar o XMP Que agora Ele vai ter um XMP De 3200 Então vamos dar agora Um salvar Ele vai entrar na BIOS De novo Eu vou botar pra entrar na BIOS Desligar E colocar a segunda memória Agora torcer Pra que dê certo Tem que acender Essas fãs daqui Ó Do watercooler É galera Por algum motivo Não ligou Eu não sei se essa memória Aqui ela tá bugada Eu vou fazer um teste Trocando a memória Eu vou colocar uma outra memória Sem luzinha Infelizmente Tá? Desligar aqui E pegar outra memória Com essa primeira memória Funcionou Quando eu coloco essa segunda Não funciona Então vamos tirar ela Importante Que sejam duas iguaizinhas Tá? Então eu vou tirar Essas duas E vou colocar Essa Asgard aqui Ó Essa é 3400 Não 3600 Mas como essa placa-mãe Só suporta 3200 Ela vai trabalhar Em 3200 Glória a Deus Deu vídeo Glória E mais uma vez Aparece aqui Ó 2400 Vamos lá trocar O XMP E agora vai aparecer Ó 3600 Show? Deixa eu ver Se os outros Os outros ajustes Eu não Acabei não perdendo Ah Perdi Tá vendo? Por algum motivo Ele não salvou Vamos botar aqui de novo 13900 1.05 Onde foi mais Que a gente foi Foi no HW Ajustar as fãs Não sei por que Que não salvou Standard mode Full speed Full speed Eu acho que tem Uma forma Da gente salvar Aqui essas configurações Pra não ter que Fazer isso toda hora Eu acho que fica Aqui no OC Aqui É esse aqui Ó Save users defaults Qual profile? 1 O nome Menino Show? Aí já veio pra cá Beleza Agora vamos dar um F10 Que aí caso Dê uma ziquezira E venha perder As configurações É só carregar ali E aí? O que é que vocês acham? Será que esses ajustes Que eu fiz Vai melhorar ainda mais Os restos? Porque tava fazendo 12.8 Mais do que os outros kits Vamos dar uma olhada Nos outros kits Essas daqui Com placas mãe Asus Estão fazendo Menos Do que aquela Asrock B450 Será que com aqueles ajustes Vai fazer ainda Mais do que 12.8 Até eu tô curioso Né? Vamos dar uma olhada Mas antes da gente Confirmar Não se esquece De verificar Se você tá inscrito No canal Deixa aquele like Verifica se o sininho Tá ativado Pra receber notificações E não esquece De deixar um comentário Pra poder melhorar O engajamento Aqui do canal Beleza? Vamos dar uma olhada lá Olha só galera Por encrença que parível Ela tá fazendo Menos do que antes Com memórias mais rápidas Trabalhando em dual channel Tá fazendo menos Então será que Mais memórias Mesmo com velocidades Menores É melhor? Vamos voltar Essas memórias Aqui né? E o importante Saber que cada Paint desse daqui Só tem 4 GB E muita gente Pensa Ah vou botar Vou minerar Com 32 GB Não é a quantidade De GB Que vai fazer a diferença A combinação Dos hardwares De placa-mãe Do processador Do tipo de memória Da marca da memória Tudo isso influencia A melhor forma Eu acho que Pra quem tá começando É seguir a receita de bolo Porque se você for Tentar descobrir Qual é o melhor Combinação Você vai acabar Gastando muito dinheiro Em equipamentos Ficar trocando coisas Pra poder Chegar à conclusão De que aquela receita De bolo Era a melhor opção Então vamos Vamos voltar Com as memórias As 4 memórias E a gente Confirmar aí Que os 12.8 Tava melhor Do que 12.2 Voltei a instalar Aqui as 4 memórias E aqueles mistérios De informática Como eu falo Pra você Já não voltou Mais a trabalhar Nos 12.8 Agora cai um pouquinho Ficou em 12.4 Mas tá bom É isso mesmo Não entendi Por que foi Pra 12.8 Não Agora Por que Duas memórias Mais rápidas Não deu mais Desempenho Isso aí É um mistério Que realmente Fica aí Para os universitários Porque olha só Pela especificação Dessa placa-mãe Ela não tem Quad-channel Ela só é Dual-channel Tá vendo Inclusive Se você colocar Dois Pentings de memória Aqui Ela pode trabalhar Numa frequência maior Se você colocar As quatro memórias Ela trabalha Numa frequência menor Claro que A memória Que tá lá É uma frequência menor Do que essas daqui Mas na minha ideia Era colocar duas Para poder trabalhar Nos 3.200 Foram dois Tipos de memória Bom Se bem que teve Uma memória Que não funcionou Que é a de 3.200 Ainda falta Esse teste Para fazer Se eu conseguisse Colocar aquela memória De 3.200 Para ele funcionar Mas eu botei Duas de 3.600 Era para funcionar também Não entendi Por que ficou Com a velocidade menor Aí realmente Fica Um questionamento Para os universitários De plantão Tá aqui fazendo 12.4 Deixar ela agora Minerar Mas agora A última tarefa É diminuir O consumo dela Bom Então agora A próxima etapa É retirar Essa placa de vídeo Que eu quero Diminuir o consumo dela 175 Eu quero ver Se sem essa placa de vídeo O consumo reduz Pelo menos uns 30 watts Aí para me deixar feliz E o negócio da memória Para mim foi novidade Eu achei que Dual Channel Com frequências maiores Fossem funcionar Mas infelizmente Não funcionou Eu estou encucado Porque essas daqui Não funcionaram Vou deixar aqui Para testar No novo kit Que eu estou Para montar Beleza? Bom A máquina já ligou Está fazendo aqui Os 12.4 Está compatível Com as outras Placas mãe Agora estou com Cinco kits Ele é esse daqui 12.4 Então está compatível Com as outras Não entendo Por que que fez Aquele 12.8 Naquela hora Coisa de louco Mesmo Essas coisas De informática Tem hora que faz Uma coisa Tem hora que faz outra Mas 12.4 Está legal Vamos ver agora A questão do consumo Beleza Retirei a placa De vídeo Agora Vale destacar Que essa placa Aqui Ela tem Três fãs Aqui Ainda tem Water cooler Então O consumo Dela Não reduziu Como eu gostaria Ficou aqui Em 157 Está vendo? Caiu Uns 15 watts Então Ela acaba Consumindo Um pouco Mais Do que as Outras Mas nada Demais De lá Faz na faixa De 135 140 Então Será que Esse water cooler Que ele gasta Uns 10 watts Será que É ele Que está É o vilão Da história Que está Consumindo Um pouquinho Mais Mas Mesmo assim 150 watts Está beleza Agora eu vou deixar Esse kit Arrumado Em algum lugar Para eu poder Liberar a bancada E montar Mais um kit Que chegou Uma ASRock B450 Steel Legend Chegou aqui A gente precisa Montar amanhã E eu vou liberar Aqui essa bancada Para a gente poder Montar o próximo kit Então é isso galera Espero que vocês Tenham curtido Esse conteúdo Não se esqueçam De verificar Sua inscrição No canal Deixar aquele like Para ajudar a gente E valeu Até a próxima Se você curtiu Esse conteúdo Não se esqueça De deixar um like Um comentário E se inscrever No canal Considere também Ser patrocinador Do canal A partir de R$ 1,99 Clicando no botão Seja membro Você terá acesso A nossa comunidade Fechada Além de impulsionar A visualização De nossos vídeos No Youtube E se inscrever 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 E se inscrever